O deputado federal do MDB de São Paulo, Baleia Rossi, oficializou hoje sua candidatura à presidência da Câmara. O parlamentar recebeu apoio de 11 partidos e do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. A eleição deve ocorrer no início de fevereiro, ainda sem data definida. A candidatura de Baleia Rossi foi oficializada em um ato na Câmara com lideranças dos partidos que formam a Coalizão de Apoio. PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede. As siglas somam 261 parlamentares. A votação será secreta e, com isso, traições são possíveis. Durante seu discurso, Baleia Rossi destacou que os partidos de seu bloco resolveram se unir para defender a democracia e a liberdade do parlamento. Vivemos um momento histórico, sim, e vale esse registro, porque desde a redemocratização do nosso país, nós não tínhamos um movimento de união de partidos que pensam diferente, formando uma frente ampla. O deputado Baleia Rossi, a partir de agora, vai começar a viajar pelo país na disputa por votos com seu adversário, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Nesta sexta, Baleia vai ao Piauí.